Dois adolescentes de 13 e 14 anos, outra ocorrência, foram barrados no posto da polícia militar, fugindo... Tava de moto? Não, deixa eu começar de novo aqui. Deixa eu ler de novo aqui, Marcelo. Não, aí não, gente. É, presta atenção, tá escrito assim, ó. Dois adolescentes de 13 e 14 anos, é isso mesmo, não é, ô equipe? Não, e eu... Já para a imagem, já tá sem retrovisor a motocicleta, ela já vou começar... Deixa eu ver o pneu daqui também, mas já tá sem retrovisor, mas vamos lá. Dois adolescentes de 13 e 14 anos, foram barrados no posto da polícia militar rodoviária, fugindo em uma moto. Isso foi em Conselheiro Pena, né? O piloto tentou escapar dos militares e desistiu ao ser alcançado pela viatura. Não tem como, essa motocicleta aí não corre mais com a viatura dessa, não, é? Não tem como. Deixa eu chamar o Miguel Brás. Ô Miguel, na verdade eu tô rindo pra não chorar, Miguel. Pois é, Nico, a idade dos dois adolescentes é essa mesmo, 13 e 14 anos. Olha só, de acordo com a polícia militar rodoviária, acontecia a Operação Rota Segura na cidade de Conselheiro Pena. Quando os militares viram os dois adolescentes trafegando pela rodovia. Eles ficaram bastante incomodados quando viram a polícia e decidiram escapar. Eles andaram ainda por cerca de 2 quilômetros até serem detidos, viu? E a informação é de que os dois que são namorados saíram da cidade de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, e seguiam para Belo Horizonte, a capital mineira. E detalhe, segundo a polícia militar rodoviária, a motocicleta apresenta queixa de furto. A informação é que o casal, que esses menores, estariam fugindo da família, viu? Mas quem vai contar outros detalhes pra gente é o cabo da PM rodoviária, Cairo Guilherme de Oliveira. Vamos acompanhar. Durante a Operação Rota Segura, na rodovia BR-259, Caima 84, em Conselheiro Pena, a polícia militar rodoviária visualizou dois indivíduos trafegando em uma motocicleta, aparentando serem menores de idade. No momento em que fomos fazer a abordagem, os dois desceram do veículo e no início da fiscalização, o condutor montou no veículo rapidamente e evadiu pela rodovia em alta velocidade. Foi iniciada uma perseguição por cerca de 2 quilômetros, sendo alcançados e abordados. Durante a abordagem, foi possível constatar que os menores estavam fugindo de suas famílias da cidade de São Gabriel da Pala e Espírito Santo. Nesse momento, fizemos contato com a polícia militar daquela cidade e daquele estado, onde fomos informados que o veículo se tratava de produto de furto. Diante dos fatos, removemos o veículo e encaminhamos os menores para a delegacia da Polícia Civil de Plantão. Foi acionado o Conselho Tutelar para acompanhar a ocorrência. Pois bem, Nico, como acabamos de acompanhar aí, bem no final da participação do cabo da PM rodoviária, que como envolve menor, 13, 14 anos, o Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar esta ocorrência e, claro, vai entrar em contato com a família desses adolescentes para resolver a situação, para os procedimentos. A moto foi recolhida ao pátio credenciado do Detran. Situação, Nico? Situação, Miguel, e a retaguarda acabou de me informar aqui, né? A voz da minha consciência disse que eles percorreram um total de 214 km, Lamonê. Hã? Longe, olha aí. Numa motoquinha simples, né? Eles, então, mas tentavam percorrer 547 km nessa motoquinha aí. E essa motoquinha não gasta nada não, viu, ô Miguel? A viagem, ela é econômica realmente, mas demora, hein, Lamonê? Não dá para fazer outra passagem. Agora, está sem retrovisor, é menor, não pode estar conduzindo o veículo. E aí os outros desdobramentos, se é problema com família, aí não é comigo, né? Aí tem que resolver, né? Tem que resolver, misericórdia. É, é. É, e estão me falando aqui, ô Miguel? Porque a polícia, ela olha de longe lá, Lamonê. Quando a gente aponta lá, e diz que a polícia olhou assim, percebeu na moto, não, que o pessoal pequenininho na moto, mais franzino, custa nada parar, né? Porque se eu sento numa Honda Bicca, que tamanho que eu fico lá, Lamonê? Hein? Fica, parece lá no poste. Eu, quando ando na motoquinha lá em casa mais baixa, eles me veem de longe. A polícia mandou parar, isso é franzino, foi ver documento de habilitação. Lá. Não temos. E contaram a história, né? É triste, é triste. Foge da família, não, filho. O melhor lugar que você tem é família. É, vírgula, né? Não é toda família também que é estudo, não. Convenhamos. Ô Miguel, paz, meu filho. Pra São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, como diz o nosso editor-chefe, paz interestadual, né? Porque é uma ocorrência que envolve o Espírito Santo e Minas Gerais. Paz pra você. Você já fugiu de Honda Bicca, Miguel? Não? Não. Isso aí. Tamo junto. Se precisar de carona, você me chama. Não foge não, meu filho. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu gosto do Miguel.